E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área, bora fazer um solo, money glitch, duplicar carros? Bora lá então pessoal, isto é, hoje é um dia muito estranho, primeiro a Rockstar confirmou Além dela trazer uma atualização no jogo hoje, ela confirmou que vai ter o cassino fazendo a publicação nas redes oficiais dela Com essa logomarca aí, então o cassino vai vir em breve Porém, hoje também a Rockstar, não só a Rockstar, no caso a Sony, mais do que a Rockstar Teve uma pane geral na PSN em diversos servidores pelo mundo todo Então se você não está conseguindo jogar, está com problema, a Sony está tentando resolver E espero que em breve esse problema seja resolvido e todo mundo possa jogar sem nenhum problema Por enquanto, no dia de hoje, está tendo esse problema Às vezes você pode tentar entrar na PSN, jogar, às vezes você pode não conseguir Pode acontecer isso, pode até receber esse erro aí Aí você fecha o aplicativo, fecha o jogo, fecha o Play, o PS4 E aí você volta para o jogo, aí quem sabe você consegue jogar Se conseguir jogar, faça esse glitch porque ele continua funcionando Um glitch em duplicar carros está funcionando ainda pessoal, após a atualização Serve para o PS4, para o Xbox One e também serve para PC No caso de PC, você deve duplicar uma vez, vender o carro, ficar jogando por aproximadamente uma hora Depois duplicar de novo e vender o carro novamente Não dá, no caso de PC, para fazer estoque de carros Já para o PS4 e para o Xbox One, o glitch funciona Normalmente você consegue fazer estoque de carro Beleza pessoal? Quero aproveitar e já pedir para vocês darem like no vídeo Compartilharem com os amigos nas redes sociais Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí Ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum Para fazer esse glitch que eu vou passar para vocês novamente Você vai precisar ter um bunker, o centro de operações móvel Vai poder duplicar o Easy, que é um carro curtinho Ou Motos Pode ser qualquer moto, até mesmo a Deathbike Que é lá da Arena Inicia o glitch colocando o carro ou o veículo que você quer duplicar dentro do COM Para colocar carros dentro do COM Você precisa ter um espaço 3, armazém pessoal de veículo E o carro que você vai duplicar, ele precisa já estar dentro do COM Você vai precisar utilizar um modo de mira diferente Você pode ir no Criador ou no Mod História e trocar para modo de mira livre assistida Depois você vai na comunidade HuntersClan ou em algum amigo seu E verifica já se seu amigo está com um modo de mira diferente do seu Você clica para entrar na seção dele, aceita a primeira mensagem e cancela a segunda mensagem Vai utilizar um apartamento de luxo Que é o apartamento que você precisa ter para trocar o estilo Ter uma boate e dentro de qualquer garagem da boate Um carro gratuito que será substituído pelo veículo duplicado Passadas as configurações Para iniciar o glitch você vai retirar o carro, o veículo que você vai duplicar de dentro do COM Pessoal eu aproveito e já peço para vocês darem like no vídeo Compartilharem com os amigos nas redes sociais Quem não é inscrito no canal ainda Se inscreve aí e ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum E vai encostar o carro nessa parede próximo desse cano Aonde aparece a mensagem para colocar seta para a direita Se você sair do carro e não aparecer a bolinha azul do COM Você entra no carro novamente, encosta ele mais na parede Sai do veículo, aparece a mensagem para colocar seta para a direita Saiu do veículo, aparece a bolinha do COM Ou seja, o carro está na posição correta Agora nós vamos no mapa Colocar o cursor em cima de um serviço Próximo do apartamento de luxo Aperto o quadrado para iniciar Confirmo Aperto o botão Pass duas vezes Clico para entrar na seção de qualquer amigo da comunidade Com modo de mira diferente Clico para entrar na seção dele Aceito o primeiro alerta E cancelo o segundo alerta Vou aparecer próximo do apartamento de luxo Vou acelerar o vídeo nessa parte Vou até a sala do golpe do apartamento Você já precisa ter iniciado o golpe Você não pode estar registrado nem como chefe Nem como presidente de motoclube Se estiver, se aposente De frente para a tela Aqui do golpe Vou apertar o botão Options e segurar Rapidamente Coloco seta para a direita e solto o Options Seta para a direita e solto o Options Vou em GTA Online Kit Criminal Entro e saio Depois comprar pacote Tubarão Entro Espera aparecer o Shark Card Saio Bolinha, bolinha, bolinha Rapidamente aperto o menu interativo Entro no estilo Clico numa prévia de estilo E vou clicar em outra prévia de estilo Até parar de dar essa tela preta Clicou em prévia Não deu tela preta Você pode dar bolinha, bolinha para sair Clico em prévia Não deu tela preta Clico de novo Não deu Bolinha, bolinha Saio Meu minimapa sumiu Isso quer dizer que o Glitch deu certo Vou novamente fazer o teleporte Vou colocar o cursor em cima de um serviço próximo da boate Aperto o quadrado para iniciar Confirmo o alerta Clico para entrar na sessão de qualquer amigo da comunidade Aceito o primeiro alerta E cancelo o segundo alerta Lembrando que eu já sei que esse amigo que eu cliquei aqui está com o modo de mira diferente Então vou clicar no mesmo Perfeito pessoal? Agora vou até a boate Na garagem Aonde eu tenho um carro gratuito Vou mostrar para vocês a placa do carro Essa placa vai passar para o carro duplicado Ou seja, carro duplicado com placa nova 170 É o final da placa Acelero o veículo Vou aparecer do lado de fora da boate Sem o carro Olha que demais pessoal Por isso que eu digo Glitch fácil, fácil Funcionando Aproveitem Agora eu vou novamente no mapa Colocar o cursor em cima de um serviço próximo do meu bunker Aperto o quadrado para iniciar Confirmo o alerta Clico novamente para entrar na seção do amigo do modo de mira diferente Aceito o primeiro alerta Cancelo o segundo alerta Vou aparecer próximo do bunker Vou entrar no bunker E o carro vai estar na mesma posição Quer fazer parte de algum comando do HuntersClan? Os nomes oficiais de todos os comandos do HuntersClan estão na descrição desse vídeo aqui O único comando fechado é o comando do HuntersClanClube Que é um comando que faz parte dos membros do clube Ou seja, é um benefício para membros do clube no YouTube Informações para ser membro na descrição desse vídeo aqui Vejam a placa do carro Entro no veículo Ele pega a placa nova A placa do carro gratuito Saio do carro Entro no com E vou sair pela porta da frente Não pode sair pela porta traseira Vou entrar no carro novamente Aí eu vou colocar seta para a direita Vou receber a mensagem que o com está cheio Vou confirmar a substituição O carro original que está dentro do com Vai para a vaga do carro gratuito lá na boate Aqui vai ficar a cópia Para continuar duplicando Você precisa fazer aparecer o seu minimapa No meu caso, como não apareceu Basta ir no criador e voltar Beleza pessoal? Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo Like no vídeo Muito obrigado por ter assistido Um grande abraço para vocês E até mais pessoal Like no vídeo Tchau